Os quittutos da Dona Benê. Banana da terra assada. Ingredientes. Duas bananas da terra. Margarina suficiente. Descasque as bananas. Corte no meio. Corte em três fatias. Unte a forma com margarina. Coloque as bananas dentro da forma. Asse em forno 180 graus durante 15 minutos. Após 15 minutos, vire todas as bananas e leve novamente para assar forno 180 graus 15 minutos. Após 15 minutos, a banana está assada e pronta. Curta o nosso vídeo? Deixe os seus comentários. Obrigado!